Não vou mais me submeter Eu me derreto todo querendo o seu beijo e querendo o seu corpo E mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo É que o pior de tudo aqui eu sempre falo muito de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo o teu beijo e querendo o seu corpo E mais uma vez, olha eu aqui Joga pra cima, vem cantar com ele, vem Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Aô, paixão! É pra tomar pitulha rocha! Eita! 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 Tem mais sucesso se eu te envergonha na cara Vem! Eita!